Hoje é dia 27 de março, esse dia tão especial, eu quis homenagear essa amiga linda, pensando nela durante o dia inteiro. Botei minha boa peruca de chuchu chachachá e passei o dia emanando coisas lindas pra ela, que é uma amiga muito maravilhosa. Presente, cheia de amor, uma mulher talentosa, porque eu tenho um amor muito grande. Fui até o estúdio, toda chuchuchuca chachachá, entrando no estúdio pra fazer uma surpresa pra ela. O legal é que todo mundo que tava no estúdio, também loucos por ela, quiseram participar dessa grande homenagem. Lá estavam comigo o nosso dito chuchuchu chachachá e o nosso amado Radamé chuchuchu chachachá, que gravou também junto comigo. Minha amiga, desejo a você todo o amor do mundo. Te amo, chuchu! Isso que é uma homenagem, né, Bebetta? O dito também apareceu. Amo vocês, gente, muito deusa mesmo. Você sabia que o disco Show da Xuxa 3 é o segundo mais vendido da história? Tudo bom, queridos? Erros em Paris. Já tinha coisa passando aqui atrás, mas a gente volta. Esse aqui, ó, o Show da Xuxa 3, gente, sem noção, mais de 3 milhões de cópias vendidas. Mas também, não tinha como não ser, né, gente? Esse disco aqui, pra mim, ele é sensacional. Eu ouvi até, acho que metade dessas cópias aí, ó, se fosse streaming era minha. Muito bom. Gente, tá no Guinness Book como o álbum infantil mais vendido do mundo. Demais. Tem mais coisa, produção? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Mas parabéns. Vamos ver, mas parabéns. Eu sou da geração Xuxa. Show da Xuxa. Era ela que eu ouvia dizendo. Acredita nos seus sonhos. E isso me influenciou totalmente a acreditar que eu poderia ser uma cantora profissional e alcançar todos os meus objetivos. Vanessa Camargo. Muito lindo. Angélica, gente, a Xuxa é muito amada. Vai ter... Angélica fez um vídeo super fofo. Hoje é dia de celebrar a vida de uma amiga especial e querida. A nossa eterna rainha Xuxa completa 60 anos de muita história, amor e alegria. Que honra ter compartilhado tantos momentos incríveis com você na TV. Quantas risadas, quantas histórias, quantas emoções. Gente, já vi muito essas duas juntas na TV brasileira. Aqui, essa amizade é uma coisa mais linda do mundo. Gente, a Xuxa é muito amada e não é à toa, né? Então, galera, mais tarde o Multishow vai exibir o show da nossa Xuxa, né? Que rolou ontem, mas antes, às oito, tem a Tata também entrevistando a Xuxa. Não é, só tem Xuxa na sua programação. Hoje vai ser só a Xuxa. Xuxa pra lá, Xuxa pra cá. O pessoal do G-Show caprichou nos spoilers. Então, olha isso aí, ó. Roda pra gente. Tudo que tiver que ser, gente. Que inveja, eu queria estar lá. Mas eu também recebi um recadinho exclusivo da rainha. Fala, minha deusa! Oi, Pocah. Oi, galera da TVZ. Um beijo bem gostoso pra todos vocês. E hoje, às nove horas, a gente tem um encontro, hein? Vocês vão poder saber muitas coisas que estão acontecendo aqui no navio. Mas, Pocah, uma perguntinha básica. Não só época de baixinha. Que música que você mais gostava? Ou, se você sabe, cantar e dançar. Quero ver. Mostra aí pra gente. Xuxa, é claro que eu sou sua baixinha. Sou sua eterna, Raia. Sou sua eterna, baixinha. Fico até nervosa. Meu sonho era ser sua paquita. Mas tinha uma música. E eu chorava, e se eu escutar hoje, eu choro igual. Era a música da bonequinha. Eu tenho a bonequinha assim. Ela veio de Paris pra mim. E aí, no clipe, a boneca cai no chão. Machuca o rosto. E aí, eu chorava muito. O que mostra a bonequinha chorando. Eu sofria. Foi a minha primeira... Como se fosse... Quem tinha deve ser a pessoa amorosa quando era criança. Que se escutava música e sofria como se tivesse apaixonado. Eu sofria pela bonequinha. Juro. Eu chorava de solução. E eu ouvia 300 vezes no dia. Eu chorava 300 vezes no dia. Então, Xuxa, muito obrigada por esse momento. Se eu escutar hoje, você me bota pra chorar. Tá?